Ação José Padroeira da Boa Morte, coleção FTV W. Moreau. Amém. Voai, voai, celeste mensageiro. E a José com fervor recorrer, que em sua visio traze derradeiro. Amém. 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 nos braços teus. Vim te a minha cabeceira, vem me voar tranquilo a Deus. Vim te a minha cabeceira, vem me voar tranquilo a Deus. Vim te a minha cabeceira, vem me voar tranquilo a Deus. Vim te a minha cabeceira, vem me voar tranquilo a Deus. Vim te a minha cabeceira, vem me voar tranquilo a Deus. Vim te a minha cabeceira, vem me voar tranquilo a Deus. Vim te a minha cabeceira, vem me voar tranquilo a Deus.